Este ano vou fazer uma coisa um pouco diferente, porque como eu tinha a Inês, que também é uma ex-colega, que já sabia apresentar muito bem a situação da Europa, eu quis aceitar um desafio de falar um pouquinho da regulação do Brasil, vista da Europa, então com os olhos de um europeu, como parece. Já são pelo menos uns seis anos que estou acompanhando muito, muito perto a regulação do Brasil, muito dor de cabeça para mim, muito estudo, sobretudo muita coisa para entender, tem muitas diferenças. Então hoje vou, para apresentar em 15 minutos máximo, como os europeus, pelo menos uma analista da Europa, uma analista de regulação V, a regulação do Brasil, escolhi três temas principais, que são como se vê o mercado, as oportunidades, quais são as principais diferenças entre a Europa e as telecomunicações do Brasil, quais são as principais coisas em comum e diferentes das regras do jogo, e também umas palavras sobre as consolidações, porque se fala muito de consolidações na Europa, se fala de consolidações no Brasil, e tal, uns comentários, é um, assim, food for thought, we would say in English. Vou também pedir a dois amigos de ajudar a apresentar um pouco esta historinha. Asterix o Gálico, quem conhece Asterix o Gálico? Porque eu não sei quantos no Brasil conhecem, para as pessoas que não conhecem este herói da Banco de Cine da França, ele é um herói, um guerreiro, com um amigo gordão, o Obelix, e o secreto deles, em lutar e resistir na própria missão, é de utilizar uma poção mágica. Esta poção dá poderes extraordinários para virar forte. O Asterix, que é pequenininho, ele precisa da poção, o Obelix não precisa porque ele caiu na panelona quando ele era um nenenzinho, então não precisa, mas eles são grandes amigos. Então, aqui, o Asterix está discutindo com uma pessoa da sua cidade, que resiste ao Império dos Romanos, como vai ser um empreendedor de sucesso. E, no fim, ele diz, você tem que começar a fazer menino, tem que trocar negócio, pode fazer, pode ser flexível. Então, a primeira coisa que eu queria comentar é sobre o Brasil como situação econômica, crescimento, se ele é sempre a situação menor crescimento, mais dificuldade, e também olhando as últimas previsões do Fondo Monetário Internacional, o World Economic Outlook, que saiu no mês passado, dá para ver que o Brasil, entre os BRICS, é um dos países que mostra um crescimento menor, mas é sempre crescimento em comparação, por exemplo, com a Europa. É um crescimento que não tem comparação com as duas principais economias dos BRICS, que são a Índia e a China, também para o tamanho dessas economias, se pensa, por exemplo, quanto à população. Então, não dá nem para, seria interessante de ver se são realmente comparáveis esses países quando se fala de crescimento, da um ponto de vista global. Então, eu quis investigar, da um ponto de vista do setor das telecomunicações. Se vamos ver o setor das telecomunicações entre a China, a Índia, o Brasil, estão falando realmente de mundos diferentes. O que eu conheço do Brasil é, de qualquer jeito, um país que está continuando, um setor que continua crescendo, que continua a ter um peso muito, muito importante na receita bruta do Brasil. Aqui estou comparando, por exemplo, em comparação com a Europa. Podem ver que no Brasil tem realmente o peso das telecomunicações muito maior. E também o crescimento dos serviços. Eu não pus os dados para a Europa, porque teria que furar o piso, mas realmente no Brasil ainda tem um crescimento importante, muito interessante. Até a telefonia fixa está crescendo, que é uma coisa única no mundo. Mas setores como, por exemplo, a internet fixa, cresce muito, double digit, TV por assinatura, telefonia móvel, são setores que estão continuando, crescendo até hoje. E achei também esta notícia, não tinha visto na prensa neste verão, mas o Observatório Europeu das Tecnologias e das Informações, que é um observatório muito sério, que os dados também são utilizados pela Comissão Europeia, marcou o Brasil o primato de ter o setor das tecnologias, das informações, um setor que cresce mais do que no resto do mundo. Então, essas estatísticas são sérias. O segundo lugar tinha a China, o terceiro lugar tinha a Índia. Mas se vocês comparam, de novo, este tipo, porque é claro que quando você vê do ponto de vista de valores absolutos, é claro que o mercado brasileiro é menor. Mas, no mesmo tempo, a coisa interessante é que, em comparação com a população que tem no Brasil, realmente mostra dados muito, muito significativos. Agora, vamos falar um pouco das regras do jogo. O romano poderia ser a Comissão Europeia, que olha um pouco os vários Estados-membros, tem o alemão, tem o sueco, tem o grego, um egípcio, tem o inglês, o belga, e, ao final, tem asterix e o obelix, que vêm da França. Só para dizer que, na Europa, como Inês também comentou, um dos problemas principais é que, realmente, é um conjunto, um conjunto de países e de mercados de telecomunicações que evoluiu, e aqui não vou comentar esse gráfico porque não tem tempo, mas a coisa importante que quero mostrar é só a tendência. Tem uma unicidade de percurso que levou a regulação das telecomunicações desde monopólios estaduais até um setor onde a competição, realmente, os ex-post-regulações, está começando a virar sempre, sempre mais importante, e vou comentar isso mais tarde. A coisa interessante, também, é que, realmente, se tentou regular, unificando as otorgas, então, tem uma única otorgas para qualquer tipo de serviço, tentando ter uma regulação que, realmente, é uma expressão da necessidade de convergência do setor. E, em 2004, como comentava Inês, se revisou, também, as recomendações dos mercados relevantes, então, os mercados que vão ser candidatos a serem regulados ex-ante, e, nesse sentido, os mercados diminuíram. Começamos com 18 mercados, hoje vão ser 4, que são quase 5 na prática, mas o mercado corporativo foi incluído, então, estamos num nível de regulação muito, muito para frente, vamos dizer. A abordagem da regulação do Brasil, como eu vejo a regulação aqui, é como realmente nasceu, dividido para o tipo de serviço, e, a partir de 2012, o Plano Geral de Metas de Competição, que introduziu, vamos dizer, de um jeito mais horizontal, uma abordagem de regulação para permitir o desenvolvimento de regras que permitam de aproveitar a infraestrutura existente em mercados de atacado e de permitir uma melhor regulação. Como eu vejo a regulação, agora não tem tempo de comentar todos, mas a coisa que eu quero demarcar aqui é que, realmente, tem umas complexidades no modelo brasileiro, que tem várias dimensões, tem a dimensão da outorga que permanece nas suas peculiaridades, tem a dimensão também de tributos, que realmente é importante para o desenvolvimento do setor, as políticas públicas, às vezes, a política pública e regulação que são misturadas nos resultados finais, porque, por exemplo, na Europa, quando se fala de serviço universal, é uma coisa, quando se fala de políticas para a banda larga, é outra coisa, e as duas, realmente, não são interligadas indiretamente, mas não vão mexer uma com a outra, geralmente. E também os mercados de atacado e varejo, que aqui no Brasil, na Europa, praticamente, se abandonou a regulação do varejo, na Europa, continua tendo muita regulação do varejo, e, no mesmo tempo, se tenta incentivar a regulação do atacado. Então, esse também é um grande desafio. Desafios também dos cursos. Aqui eu quis mostrar um pouco os resultados de leilões para espectro para serviços de nova geração. E, aqui, o dado é analisado por megas, por pessoas, em euro. E você vê que, claro, que a banda 2.5, que na Europa seria a banda 2.6, tem, geralmente, um valor bem menor do que a banda de 700, aqui, que lá seria a banda de 800, que é a banda do dividendo digital. O que mostra este dado é que, praticamente, no Brasil, já o preço para a banda de 700 foi alto, mas também, se você considera os custos adicionais relacionados à necessidade de mitigar as interferências com a televisão e também o refunding, que foi cobrado na prática, o custo per megas, per capita, foi bem mais alto do que no resto, do que em qualquer país da Europa. Até na Itália, onde foi o preço mais alto, mas também explicado, porque, na Itália, não tem cabo, a rede fixa, de banda larga, realmente, é só uma rede, a rede Telecom Itália. Então, não tem condição, vamos dizer, de desenvolver as redes, senão, utilizando rede wireless. Por esta razão, eu acho, realmente, que estes dados, é interessante de analisá-los, porque, claro, que as regras de cada lelão refletem também os resultados como preço de aquisição pelas operadoras. consolidamento, aqui estão vendo Asterix e Obelix, que estão dividindo uma torta e, afinal, é Obelix, que é mais guloso, porque ele vai tomar uma fatia bem grande da torta. Mas a coisa que interessa aqui é mostrar um pouco as diferenças e o que aconteceu com a consolidação na Europa. Aqui eu quis mostrar as mais importantes. Tem umas que não vou comentar muito, são muito comuns, porque é um mercado muito maturo, o setor móvel, na Europa. Então, aconteceram várias consolidações de 4 to 3, não? 4 para 3 operadoras móveis em competição. E, na prática, este tipo de fusões ha criado um interesse, porque é generado como resposta pelas autoridades que tinham que autorizar estas operações várias obrigações. Por exemplo, no caso da telefônica Iplus, o caso mais recente, na Alemanha, na prática, para ter autorizado este merger, as empresas tiveram que se comprometer a reservar uma capacidade para oferecer às operadoras móveis virtuais serviços a preços definidos, mas é um mobile bitstream access. Não estamos falando aqui de serviços de voz, estamos falando de dados. Então, vamos falar de, em cada caso, os remédios e as obrigações que foram introduzidas com estas consolidações são sempre, sempre mais sofisticadas. No caso recente da Liberty Global, Zigo, na Holanda, e, neste caso, estamos falando de duas operadoras de TV por assinatura a cabo, tiveram que se comprometer a oferecer net neutrality rules, então, acesso às operadoras over the top e acesso a conteúdos no atacado para ter autorizado esta operação. Então, não tem tempo, mas se está interessado, poderíamos comentar os vários undertakings que foram definidos em cada uma destas várias consolidações. A coisa que interessa é por que as consolidações. Essas consolidações são devidas a situações de mercados maturos que têm margem decrescente. E, por esta razão, é uma tendência que está se observando na Europa. Agora, para o Brasil, tem três perguntas. São perguntas, então, não tenho respostas, já posso confirmar. Mas, as coisas que realmente seria interessante de entender, primeiro, quais são as razões destas consolidações no Brasil? Porque a situação da Europa e a situação do Brasil não é a mesma, não é a mesma de jeito nenhum. Segundo, qual vai ser o impacto sobre a competição? E, sobretudo, como vai ser, a regulação vai se adaptar e vai, de qualquer jeito, acompanhar este processo sem que a competição possa ter um impacto negativo? Então, agora, vou me sentar com estas perguntas, porque quero perguntar à Inês uma coisa, de me explicar, porque é uma coisa que eu não entendi muito bem. Na Europa, o mercado corporativo, como vai ser? E qual é, na sua opinião, a diferença com o Brasil? Vou falar um bocadinho, entrando mais sobre este novo mercado do Wholesale High Quality Market, da recomendação, que foi revisto. Como eu referia, tive que passar um bocadinho a correr. Aquilo que se vê na Europa é que o mercado corporativo não é, não há tanta competição como racionalmente, ou como intuitivamente se poderia achar. Poderia achar-se que as grandes corporações têm capacidade de facilmente escolher o operador e determinar as condições do negócio. Aquilo que percebemos é que é um nicho de mercado que está mais reservado aos incumbentes, ou seja, as cotas de mercado nesse segmento são mais altas. Aquilo que os operadores que querem prestar estes serviços se deparam na Europa é com ofertas no atacado que não são consistentes, ou seja, nos produtos de circuitos alugados ou de bitstream, aquilo que vêem é que as autoridades reguladoras em cada Estado-membro adotam formas diferentes de regular. Por exemplo, alguns operadores segmentam o mercado do bitstream, só dois geograficamente, só dois operadores é que definiram o mercado do bitstream especificamente para o setor corporativo. No caso das linhas alugadas, aquilo que vemos é que alguns reguladores segmentam por velocidades e, portanto, alguns circuitos com velocidades mais altas não são regulados e que os custos, as obrigações de custos que são implementadas também são diferentes. E, portanto, nesse sentido, vê-se uma grande disparidade na regulação. O que é que este novo mercado vai trazer? Vai trazer um enfoque no mercado corporativo, ou seja, as autoridades reguladoras nacionais vão ter que olhar para este mercado, porque a Comissão disse que isto é um mercado que está na recomendação e, portanto, preenche os três critérios. Portanto, os reguladores em cada Estado-membro vão ter que olhar para este mercado, ver se ele é concorrencial ou não, no nível do retalho e impor as obrigações a nível do atacado. E, portanto, aquilo que vemos é que isto traz um olhar novo, um enfoque novo no mercado corporativo e que poderá levar a condições mais harmonizadas. Ideal seria que os standards da prestação dos produtos e que a definição dos produtos, eles próprios, fosse harmonizada pelo BEREC, o BEREC é o Board of European Regulators. e seria ideado que o BEREC olhasse para a prestação deste serviço e dissesse como é que os produtos devem ser, e harmonizar e dizer, em cada país da Europa, o produto de Leased Lines tem que ser oferecido desta forma. Quero só dizer, porque vejo que o João está nervoso, queria só comentar isso, uma coisa que realmente é importante de lembrar é que as grandes e as pequenas podem conviver, a Asterix e a Homelix, ao final, são os melhores amigos. Então, a coisa importante é que a regulação realmente seja adaptada às situações nacionais. E eu acho que também a Ecta tem este tipo de mensagem, de abordagem. Eu acho que também a Telcomp tem este tipo de desafio, de ter sócias que são grandíssimas e sócias que são empresas startup. Mas isso não significa que essas empresas não podem trabalhar juntas. A coisa importante é ter uma regulação que funcione bem neste mercado. Então, eu deixo o micrófono para o Brojão de novo. Muito obrigada a todos.